A Caga da Neto Não é, Felipe? Celular tocou, eu não atendi Sabia que era ela me ligando Que esse número privado querendo voltar pra mim Celular tocou, eu não atendi Sabia que era ela me ligando Que esse número privado querendo voltar pra mim E quanto mais eu rezo Mais essa assombração me aparece, aparece Vou falar pela última vez Me esquece A minha está me ligando Querendo voltar atrás Deus me defenderá Ô Deus me defenderá Pra minha ex encosta Eu faço um sinalzinho do Pai Deus me defenderá Ô Deus me defenderá A minha está me ligando Querendo voltar atrás Deus me defenderá Ô Deus me defenderá Pra minha ex encosta eu faço o sinalzinho do pai Deus me defenderá, oh Deus me defenderá Vem pra cantar comigo, meu parceiro Ricardo Oh meu parceiro Marcelo Matos, Deus me defenderá Celular tocou, eu não atendi Sabia que era ela me ligando desse número privado querendo voltar pra mim Celular tocou, eu não atendi Sabia que era ela me ligando desse número privado querendo voltar pra mim E quanto mais eu rezo, mais essa assombração me aparece, aparece Vou falar pela última vez, me esquece A minha ex tá me ligando querendo voltar atrás, vai Deus me defenderá, oh Deus me defenderá Pra minha ex encosta eu faço o sinalzinho do pai Deus me defenderá, Deus me defenderá A minha ex tá me ligando querendo voltar atrás, Deus me defenderá, oh Deus me defenderá Pra minha ex encosta eu faço o sinalzinho do pai, Deus me defenderá, oh Deus me defenderá Acertei produção Tamo junto meu parceiro Ricardo Oh meu irmão Marcelo Matos, esse é sucesso Acertei, acertei, acertei produção Eu não disse que esse cara era bom, macho